Rock dos anos 80, músicas próprias e clássicos nacionais e internacionais Há 17 anos um grupo de amigos resolve trabalhar em parceria Surge então a banda Juiz Forana Zona Blue São quase duas décadas de trajetória No Culto Circuito dessa semana eu converso com Ricardo Capra Vocalista da banda Nosso encontro é nesta terça-feira às 10 horas da noite aqui na TV Eu espero por você, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Rock dos anos 80, músicas próprias e clássicos nacionais e internacionais Esse foi o repertório escolhido pela banda Juiz Forana Zona Blue A trajetória do grupo começou há mais de 17 anos Quando alguns amigos se reuniram para tocar violão Atualmente a Zona Blue prepara seu segundo CD autoral Agora eu converso com Ricardo Capra, vocalista da banda Seja bem-vindo, Ricardo, ao nosso programa Cur do Circuito Muito obrigado! Obrigado! Fala para a gente, já começa aí De onde o nome Zona Blue? Por que Zona Blue? Então, para a gente... Uma banda hoje, vamos montar uma banda, vamos dar um nome, é difícil Então, na nossa época, há 20 anos, 17, 18 anos atrás Ficou muita evidência a notícia, essa que é a verdade do nome Zona Blue É uma evidência de uma casa noturna na Costa Rio, de moças bonitas Chamava Zona Blue, falava aí, tá aí um bom nome para a banda e ficou Anos 80, vocês parecem que concentram mais o repertório de vocês nas músicas dos anos 80 Tanto nacionais, quanto internacionais Então O que era essa opção? É, bom, então, anos 80 é a nossa raiz É o que a gente viveu Quem vai lembrar na época dos militares, ditadura e tal Não existia esse movimento no Brasil Hoje é muito fácil, hoje a internet é muito fácil Mas quando a gente fala de anos 80, anos 70, isso era muito difícil no Brasil Então, na época que acabou a ditadura no Brasil Esse boom de bandas de rock nacional ficou muito forte Por isso que marcou, nunca mais vai voltar, nunca mais vai voltar Eu também acho, não E foi muito forte, Paralamas, Engenheiros, Legião Urbana, Capital Inicial, Ira E assim vai, Pleb Hood, vambora E isso ferveu no país Então a gente viveu isso Foi o melhor momento do rock no país Os componentes, elas são cinco membros Compositores, músicos, instrumentistas Como é que vocês conseguiram formar, de fato? Todos já mexiam anteriormente com músicos? Todos são músicos Todos são formados, músicos E a gente já está nessa formação já há cinco para seis anos, trabalhando Eu e o Cristiano somos desde o início E a banda vai se profissionalizando e tal, vai crescendo Então há necessidade de mudar algumas cadeiras e tal E a gente chegou, tem seis anos que a gente está com essa formação hoje do Zona Boa Então já houve modificação desde a formação inicial Como ela é composta hoje? É, 17 anos para cá foram três modificações Três modificações que tiveram e essa agora a gente já está há seis anos com ela Às vezes entra o componente, sai, agora a gente quer um sopro na banda Isso é normal dentro de uma banda ocorrer E as apresentações são sempre aqui em Juiz de Fora? Não, não, a gente roda aí O Sudeste aí principalmente a gente roda bastante São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas Gerais Principalmente Minas Gerais como um todo A gente, daqui a dez, doze dias a gente vai estar aí na Carangola Já estamos longe, vai Roda Minas Gerais todos, Rio de Janeiro também O estado do Rio de Janeiro pessoalmente E quais os estilos de música mais que vocês pegam, Ricardo? Então, hoje as pessoas gostam de cantar E isso é inegável São poucas pessoas que vão no seu show Por que você vai tocar uma música internacional? Que as pessoas acompanham cantando E o Zona Boa faz isso mesmo A gente tenta fazer, trazer o público para cima do palco Então isso a gente, 90%, 95% do nosso repertório hoje Realmente é nacional Porque as pessoas podem cantar juntos E a gente fala que o legal do Zona Boa é a faixa etária A gente agrada pessoas de 15 anos e de 60 para cima Então o nosso repertório agrada Vocês atingem também o público, né? Os quarentões, os cinquantões, né? Eu toquei em aniversário de 15 anos Eu toco em casamento E já toquei em três bodas de ouro Você acredita nisso? Boda de ouro Gente, o que eu vou fazendo aqui? Não, a família quer Eu já vi o seu DVD no central E a gente quer E a gente tocou Já tocando também em aniversário de bodas de prata Já também fizemos É músicas antigas, né? É um flashback É um flashback E a recepção desse público aí? Como é que está sendo, Ricardo? A gente não para de tocar não A agenda está cheia Então isso é bom sinal, né? O óculos não tendo Você difere os públicos, né? De juiz de fora Com os de fora do Estado? Cada show é uma história, né? Então a gente sente muito o público A gente chega de fora e sabe qual repertório que vai aplicar em um determinado show Claro que é diferente Para tocar no cultural O repertório é diferente de um casamento que a gente porventura vai fazer Mas o cultural, por exemplo Ah, lá O cultural é a nossa casa A gente faz aquilo que toca as nossas músicas próprias Toca o nosso som Um casamento já é o flashback Cada show é uma história, é um repertório A gente sente o público Em 2006 vocês lançaram o primeiro CD autoral de vocês Chamado Zona Blue E agora vocês preparam o segundo CD sem nome ainda É, conta pra gente Fala um pouco desse novo CD O CD, ele tá num processo Ele é um processo curto-longo, né? Então agora a gente tá num momento de criação do CD Criação, arranjo das músicas Então eu acho que o nome do CD A gente vai dar nos, finalmente, os 45 do segundo tempo Eu já tenho o CD na cabeça A parte gráfica dele vai ser toda azul Eu quero só Zona Blue, azul e tal Mas o nome do CD a gente ainda não sabe Então a gente vai esperar A melhor música que ficou bem produzida Quem sabe dá o nome desse CD A gente tá gravando esse CD em Belo Horizonte No Estúdio Verde É um dos estúdios mais conceituados de Belo Horizonte Com um produtor musical chamado César Santos César Santos, ele é professor da Bituca Em Belo Horizonte, em Barbacena Da Faculdade de Bituca É uma pessoa que tá nos ajudando nesse processo de composição E produção do CD E o CD deve ficar pronto Tem que ficar pronto até dezembro de 2013, esse ano E o nome não foi definido, você acredita que só vem de última hora Então vai ser um efeito surpresa? É, acredito que vai ser, não propositalmente, mas um efeito surpresa Quantas faixas terão? Vão ser dez faixas autorais Autorais Nacionais? Nacionais Nada de internacional? Não, tudo português Composição de vocês? A gente fala, eu até brinco Eu não falo tão bem o português pra falar tão bem assim em Porta Neve Mas tudo em português Alguma composição de vocês? Todos são composição Todas as dez músicas São autorais inéditas O Zona Blue também tem uma característica também Que é como se fosse banda cover Isso Vocês conseguem conceber isso? Com certeza Aceitam isso? Então aceitam Porque pra gente começar a analisar o mercado hoje Todo mundo é cover Depende muito da conotação que você coloca Você vai em qualquer show de grande artista que você tiver Vai no show do Capital Capital inicial toca a música dos outros Toca a música do Kiko Zambian Então é cover também Então assim, a gente também gosta de tocar Só que a gente agora quer colocar as nossas músicas Autorais no CD Inclusive tocando a música dos outros também No show No show são 30 músicas Eu vou botar 10, 12 músicas nossas O resto pode ser de outros artistas Fazer a nossa interpretação E ir lá e fazer o show Lá no CD No primeiro CD De 2006 Zona Blue O CD foi considerado Os 20 melhores Pelo site Banda de Garagem Qual foi a reação de vocês? Como é que foi ter o seu CD Entre milhares Ser considerado os 20 melhores? Então A gente Sempre quando a gente produz um CD Claro que a gente está empolgado Mas a gente nunca esperava Então assim O nosso CD A gente colocou o CD No Banda de Garagem Que é um site muito conhecido até hoje E Que todas as bandas Colocam o trabalho lá E nós fomos escolhidos Inclusive o trabalho Autoral também Do Titã Sérgio Brito Que é o tecladista do Titã Está entre esses 20 Então pra gente Quando a gente viu O Sérgio Brito Zona Blue do lado Eu falei Uai Então o negócio O CD é muito bom mesmo Porque gostaram Foi muito legal A receptividade Foi muito boa E Esse prêmio Assim A gente guarda Com o maior carinho E o coração Porque o CD Quando você faz Você faz com muito amor E Você vê a crítica Elogiar A crítica sempre critica Porque é crítica E ela fazer esse elogio Pra gente Dar esse prêmio Pra gente Isso pra gente Foi um motivo de muito orgulho É o elogio É o melhor prêmio Que a gente pode Em 2007 também Vocês fizeram Fizeram um novo desafio Pro lançamento Um acústico Que vocês fizeram No Cine Teatro Central Com mais de mil pessoas Quase o teatro lotado Eu lotava Praticamente lotado Lotado Conta pra gente Essa apresentação Em 2007 A banda fez 11 anos Se eu não me engano 11 ou 12 anos E A gente não teve como Comemorar o aniversário De 10 anos da banda Porque meu pai Ficou doente Eu tive um problema Familiar muito grande Ele teve câncer E tal E Eu prometi Que quando ele melhorasse Eu faria um grande show Faria algo Além de um show Um grande show Eu ajudaria Uma instituição Em Juiz de Fora Como meu pai Teve câncer Foi muito As câncer Ajudou muito meu pai Eu falei Não, esse show Eu vou ajudar As câncer Nesse show De 2007 Fizemos um show Doamos parte Da bilheteria Pra as câncer Foi doado E gravamos O DVD Lá Foi um dos shows Mais emocionantes Que a gente fez Na vida Porque Primeiro Era um motivo Super especial Segundo Eu já toquei Em diversos lugares Na minha vida Em 17 anos Eu já fiz mais De não sei quantos mil shows E se você subir No palco No teatro central A perna Fica bamba Em um único lugar É um dos mais bonitos Espaços É um dos mais bonitos Culturais É lindo Maravilhoso Assim Toda vez que eu subo ali Até Pra ficar vendo Algum show Ali de cima do palco Como espectador Também Daquele negócio Ali tem uma responsabilidade Diferenciável Aquela ali empolga O batista E empolga também E pra quem toca Porque pra quem vê É lindo Maravilhoso Mas pra quem toca Também é lindo Maravilhoso Você vê aquele público De frente Aquele teatro Maravilhoso É outra coisa A receptividade Nesse show Bom O espaço Sem comentários Sem teatro central Mas com relação Ao espectador Foi muito bom Porque a casa enchiu E Todos que lá estavam Foi Só vendo O DVD Fala por si próprio Porque a imagem Fica na cabeça Mas o que fica gravado É que vale Todo mundo Todo mundo Em 2012 A gente levantava Da cadeira Pra cantar com a gente Aí eu falei Nossa Então realmente Foi um show Muito especial Não tem palavras Para se participar Há algum projeto De voltar ao central Então A gente está querendo Fazer um projeto Agora autoral Pra fazer um show Autoral E gravar lá No central E é uma verdadeira Responsabilidade Ali eu falo Que é o tempo Da cultura Da nossa cidade As pessoas passam Na frente do central Às vezes nem olham Mas as pessoas Têm que passar ali E saber que ali É um dos melhores E maiores lugares De cultura Da nossa cidade Tem que valorizar A gente fora É muito bonito Aliás Eu sempre falo Nos nossos shows Aonde que a gente vai Acaba a primeira música Eu sempre falo Boa noite a todos Ou bom dia a todos Nós somos Do Zona Blu Orgulhosamente Do Zona Blu Tem que dar valor Você já é o Jão Jargão Do Zona Blu Tem que dar valor Porque a gente é daqui Porque tudo que é do interior É muito difícil Muito difícil É notícia ter acesso E a gente conseguiu Ter um nome na região Pô, a gente lutou Tá ali Então a gente é daqui A gente não é de outro lugar Não É daqui É de Juiz e Fora A gente ama a nossa cidade Juiz e Fora é tudo pra gente Isso é verdade E cara Vamos dar uma pequena parada E o Culto e o Culto volta já já Pra conhecer mais um pouquinho Do Zona Blu Até já E o Culto volta já já Eu vejo a vida É melhor Do que tudo Eu vejo isso No seu lado Duro De hipocrisia Que isso Que nos rodeia Estamos de volta Com o Culto Circuito No programa de hoje Eu converso com o Ricardo Capra Vocalista da banda Zona Blu Que se prepara Para lançar Seu segundo CD Autoral Ricardo Fala um pouquinho pra gente São cinco membros Cinco componentes Da banda Fala um pouquinho Da formação profissional Que parece que é um ecletismo Muito grande Cada um É de uma área Isso Então Como a gente falou A gente vem dos anos 70 E na época Meu pai deixava A gente tocar Mas tinha que estudar Então A prioridade é Estudar Estudar Deixa de novo Violão Mas estuda aqui Então nós temos hoje Cinco pessoas Na banda Três com formação musicals São músicos Professores Dois com O guitarrista É professor de guitarra Violão O baterista É professor De bateria também Vive da música Tem estúdio Nós temos O Reinaldo Que é Vive da música E nós temos Um analista de sistema E um engenheiro Eu sou analista de sistema E o tecladista E engenheiro Formado também E trabalha Ele é funcionário Público federal Então A vida de vocês É um pouco dividida Entre a música E o trabalho A gente brinca Que o Zona Blue É um hobby Que virou profissional Porque no início Tudo é hobby mesmo A gente tocava e tal Depois Com o passar do tempo As coisas começaram A ficar mais sérias Hoje o Zona Blue É uma empresa formada CNPJ Tudo Nota fiscal Hoje nós temos Sede própria Escritório Porque o mercado Obriga a ser assim Obrigou Então De oito anos pra cá A gente teve que Formalizar o Zona Blue Ricardo Vamos falar um pouquinho Das composições Que vocês também Como já disse No bloco anterior Vocês também Têm uma característica Cover De imitar outros artistas No palco Agora Me fala do processo De composição Das próprias músicas De vocês Então É assim Eu sempre falo Que É muito 20% 30% Inspiração E 70% Suor Porque Você tem que Se colocar ali Fazer uma letra Ter inspiração E fazer a música Então são vários processos Em um só Então Deus ajuda É importante Que você tenha Aquela Vamos falar de um assunto Vamos falar de amor Vamos falar de um copo d'água Vamos falar Pegar o assunto Escrever Bem escrito Depende da inspiração Também De cada um Você tem que também Prestar atenção Para quem vai ouvir A sua música Você não faz Uma música Só para você Você faz Uma música Aliás Para as pessoas Que vão ouvir Então Dentro de uma proposta Que a banda tem Não adianta Fazer uma música Para pessoas De 14 15 anos 13 anos Já não tem Idade de 13 15 anos Então tem que fazer Com o perfil O que o Zona Blue é Em cima dos anos 80 Ali Daquela água Que a gente trabalha Em cima do cover Que a gente toca Das versões Que a gente toca A gente tenta fazer Um trabalho Não igual Mas um trabalho Autoral Seguindo a mesma Ali Como é que você analisa Como é que você Enxergava Não hoje Mas enxergava Aquelas bandas Da década de 80 Que pelo visto Foram elas Que esperaram vocês Com o atual trabalho Que vocês exercem Então Eu acho que não é só a minha Inspiram até hoje Várias bandas Que estão começando E aquilo pra gente Foi uma bandeira Uma bandeira de liberdade Quando acabou A parte Quando acabou Os militares no Brasil Começou a democracia Aquilo foi uma bandeira Que levantamos Direta já Liberdade E tal E veio as bandas Então Como eu já disse Aquilo não vai acontecer No Brasil de novo Hoje a gente vive Uma democracia Hoje a gente tem internet Tem Youtube Tem rede social Então é tudo muito fácil Hoje é tudo muito fácil Aí torna-se difícil Para o artista Para todas as pessoas Virem Porque é muita informação Para poucas pessoas Antigamente não A mídia virou Na época Quando abriu O mercado A mídia Que não tinha nada Para produzir O jornalista Não tinha Começou a olhar As bandas Olha que coisa boa No Brasil Olha o Paranamas Olha a Blitz Olha o Ira Vocês tiveram referenciais Na época Então vocês Agora vamos falar O que influenciou eles A ser assim Me influenciou também Que é o Queen Que é o Supertramp Que é o Whitesnake Que é aquelas bandas A ES Aquilo eu vi Minha juventude Fãs da juventude Toda E influenciou As bandas dos anos 80 Influenciou Influenciou E o que toca hoje Ah hoje o sertanejo Está em alta no Brasil Se você pegar mesmo O sertanejo No pé do lápis Meu ali não tem sertanejo Ali é o pop rock Que eles tocam O sertanejo É outra Mas Criou-se a identidade Sertanejo Mas se você pegar O que o sertanejo Toca hoje Do atual É o pop rock Bem pra frente Às vezes tocam Com o ritmo de baião Com o ritmo Mais baiano Mas é Segue a linha Bem técnico também É Segue essa linha Porque o sertanejo Pra mim é do nico tinoco É Aquelas motos Esse é o rato Então se denominou No Brasil sertanejo Na verdade O que eles fazem É um bom pop rock Também Você pegar Tem pegada De quem dá Um outro estilo Mas Nasceu dali Você vê o que é isso Porque E tudo é bem feito Bem composto Mas saiu pra mim Ali um pop rock Que denominaram Que é um sertanejo Pra mim é isso É muito difícil competir Já que você falou Até do pop rock Proveniente até Das próprias músicas Sertanejas Dos enlatados As produtoras Estão despejando Muitas músicas No mercado É muito difícil Competir com eles Então Eu acho que Primeiro nós vamos Ter que falar o seguinte Existe espaço Pra todo mundo Existe espaço Pro rock Pro pop rock Pro sertanejo Pro samba Eu acho que o Brasil Precisa dessa diversificação De música De tipo de música Precisa A gente precisa disso Segundo Enlatado Começa Deu certo Com o Ricardo Vai ter que dar certo Com outros dez Aí vem os enlatados Jogando Aquilo que Toca hoje Mas daqui a dez dias Não toca mais Isso é complexo Mas a música boa De qualidade Fica Tom Jubin Você gosta Eu gosto Já morreu Quantos anos Ficou Mas permanece Ficou A obra está aí Tom Jubin Ministro de Moraes A obra está aí E o que tem de bom E o que tem de bom Daqui a vinte Trinta anos Vai sobreviver Também É isso É o que é bom O enlatado Nesse É Infelizmente Não fica Nessa conceituação Ninguém vai lembrar Ninguém vai lembrar Elas são mais passageiras Serias São passageiras Ela toca Pra tocar hoje A dança Não sei o que A dança Isso vai ficar E acabou O que é bom O que tem conceito Fica A mídia E o público Sabe reconhecer isso O público Sabe reconhecer Vai ficar O Tom Jubin ficou O Vinícius ficou E o que tem de bom O anos oitenta Ficou E o que tem de bom Hoje Daqui a vinte Trinta anos Vai ficar Vai virar obra É isso Lembrando O Brasil precisa De vários ritmos Não precisa só tocar O rock A gente não quer isso A gente quer que toque O samba Quer que toque o pop Toque o rock Toque o sertanejo O povo Toque os gêneros brasileiros A gente precisa que toque Inclusive a rádio Tem espaço Pra tocar o Tom Jubin Também O Vinícius também A gente briga pra isso Esse estilo Esse gênero Tom Jubin por exemplo Vinícius Chico Chico Buarque Vocês incluem também no repertório? Não Esse não é o nosso estilo A gente gosta A gente ouve a influência Mas não é o nosso estilo Existem bandas Que fazem esse tipo de som A gente nem se atreve A meter E ir lá E fazer não Porque eles fazem Com pura competência Como nós fazemos Nos anos oitenta Vamos falar um pouquinho Das composições de vocês Essa composição de vocês É voltada Com que olhar Pra cidade de Juiz Fora Pra Minas Gerais Para o Brasil Então A gente É uma banda mineira Então a gente não pode negar Eu gosto de Lou Borges É a influência Gosto de Milton Gosto de Skank Gosto de Jota Quest São influências nossas Mas a composição Ela não vem Pra mim, Ricardo Não vem Do que eu vivo hoje Vem muito do que eu ouvi Então Como eu te falei Então eu pego um pouco Do Queen Pego um pouco do Lou Borges Vou tentar misturar Dentro daquilo que eu gosto De fazer De tocar Eu gosto de tocar música Fazer música com violão Solto Aquele violão de aço Tocado Gostoso Uma balada Eu gosto de fazer isso Aí vou pra mão do produtor Que é o nosso produtor lá Que é ele que fala sim ou não Muitas vezes ele fala não Mas algumas vezes ele fala sim Quando ele fala sim Para uma música Já é um grande passo Eu falei Olha, consegui conquistar Meu produtor E aí dali pra frente A gente Começa a fazer Produzir a música Que é a música do Zona Blue Mas Eu vivo muito Hoje Aquilo que eu ouvi Quando eu vou falar De um assunto De uma música Eu começo e tal Mas aí a influência Ela vem Porque é aquilo É natural do ser humano É natural A influência vem de pai Vem de mãe Vem de avô E é aquele fluido Em você Com a maior naturalidade Do mundo Isso é da pessoa E de cada um Como é que é a relação Do Zona Blue E o público Hoje o Zona Blue A gente pode falar Que é uma das poucas bandas Que tem Um acesso Com o público Muito perto A gente tem Mídias sociais E tal Como todas as outras bandas Mídias sociais Sites e tal Mas a gente é uma banda Que ouve muito público A gente faz questão De ouvir o público Então quando a gente vai Num show Tocar num show Exemplo Vamos pro privilégio Vamos pro cultural Pra uma mansão A gente começa a fazer O nosso repertório A gente nas nossas redes sociais Pô, tá com aquela música E tal As pessoas começam a postar No nosso Facebook Ou no Twitter Pô, a gente vai incluir A gente tem esse acesso Ao público O público tem esse acesso De conversar com a gente Um acesso frente a frente A gente Tem um tributo Que a gente fez Há uns meses atrás Chamado tributo Ao engenheiro da Bahia Foi o público que pediu Não foi o Zona Blue Que quis fazer Foi a partir De uma solicitação Do público Que vocês atenderam Cara, tem tudo a ver Vamos fazer Vamos Vamos tentar Vamos testar Vamos A gente fez Foi sucesso A gente fez três shows E foi casa lotada Então as redes sociais Nesse caso Colaboram bastante Ou seja, a internet Colaboram bastante Pra sucesso O lado do mundo A internet é isso As pessoas É como se tivesse Gol e você Pertinho um do outro Conversando Solicitando Sugerindo E influenciando A banda também De uma certa forma Ricardo, conta pra gente São 17 anos de história Trajetória Como já dissemos aqui Como vocês conseguem A cada show Reinventar Recriar Situações Que não se repitam A gente brinca Que cada show É um filho novo Que nasce Então a gente já está Com muito filho aí Mas assim Tomara Mas cada show É uma história É uma situação O mais legal de tudo Que a banda Quando viaja Ah, quando a banda Viaja Como é que é? É todo dia diferente Todo dia uma piada nova Uma risada nova Uma preocupação nova Uma responsabilidade nova E um show Também não é diferente Todo show Do Zona Blue A gente É como se fosse o primeiro A gente tenta fazer isso Com o público De chegar lá O que nós vamos tocar hoje Nós vamos tocar isso Então vamos tocar É hoje com vontade Não tem meio termo Pode ser pra uma Pra dez Pra quem vai no show Do Zona Blue Sabe disso Ah, o Zona Blue Tinha mais de dez mil pessoas No show Fizendo um showzão Sim Mas pode ter tocado Outro dia Que tinha cem E é o mesmo show Quem vai no Zona Blue Sabe disso A gente não importa A gente quer Quem vai lá nos prestigiar Sai de lá assim Que churro Vocês interagem com o público? É o que mais acontece Com o Zona Blue A gente tenta fazer Que o público suba no palco Não dá, né? Mas a gente tenta De uma forma Assim, abstrata Trazer ele pra cima do palco Como se estivesse cantando comigo É o que mais acontece É do início ao fim O público cantando No show do Zona Blue A gente tenta fazer isso Ricardo, eu estou no final Nos programas Eu estou querendo saber Afinal de contas Quando que vai sair Esse novo CD autoral? Então, eu prometo Que em dezembro de 2013 Esse CD Eu espero voltar aqui Pra te mostrar Te dar um de presente Dezembro de 2013 Está com esse CD É um prazer Está aqui Com esse CD pronto E pras pessoas de fora Ter esse CD Na época do Natal Bacana É um momento bacana E um CD do Zona Blue Também Em dezembro de 2013 Ricardo, parabéns Sucesso Realmente Em dezembro Nós vamos cobrar Esse CD Se Deus quiser Obrigado pela participação Sucesso Abraço na turma Lá com toda a sua equipe Do Zona Blue Obrigado E o Contro Circuito Fica por aqui Mas você pode assistir A este e outros programas No nosso canal No Youtube Além de sugerir pautas Do nosso Facebook E Twitter Tenham todos Uma boa noite E até semana que vem Tchau Eu vou deixar vocês cantando Pode ser? Só vocês Se um dia Sabe, sabe Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Diz então Não procure saber onde estou E se nenhum jeito de sofrer me reje Se meu corpo virasse só Minha mente virasse Mas você sobe, sobe Sobe, sobe